Música Você compra um sonho, a hora que você chega no ponto de poder tocar, ver as coisas se concretizando na sua frente, ver que tudo aquilo que foi prometido aconteceu, está ali na sua frente e não é mais expectativa, já é realidade. Leite ele acaba recebendo um verdadeiro clube, com quadra, piscina, churrasqueira. Ele é muito bem localizado, com muitas coisas interessantes aqui perto. Tem um parque que fica muito próximo, você pode caminhar até o parque no final de semana. Um dos melhores shoppings da região, as maiores padarias da região estão próximas, fora o acesso a estradas, a São Paulo, que também fica tudo muito fácil. O prédio em si, nós começamos a ver vários detalhes de construção e depois fomos acompanhando também a parte de acabamento. Isso daí chamou a atenção da gente. É uma área bastante ampla para crianças, playground, brincadeoteca, somos jovens e tudo isso já vem equipado. Na mente, a gente fica com uma noção de como que seria o empreendimento. E me surpreendeu, realmente me surpreendeu porque trouxe minha família, minha esposa, meus filhos. Ah, eles amaram, né? Eles realmente ficaram apaixonados. A nossa garagem é entregue com um piso de epóxi, que é super prático, fácil de limpar e super bonito. Nós temos duas plantas nesse empreendimento, de 68 metros com dois dormitórios e de 90 com dois ou três dormitórios. O apartamento é muito bem dividido, a cozinha é integrada com a área de serviço, a cozinha é muito ampla. O decorado é muito bom, é muito bem organizado e a planta também é muito boa. Sala, terraço gourmet, mas cozinha é conjugado e tal. Aí depois ele entrou na parte de negociação financeira, tinha o preço, fizemos uma proposta e foi se ajeitando tudo e acabou dando certo. Ele falou assim, ó, eu quero que vocês sintam realmente convicto que o que vocês estão comprando é o que vocês querem. Exame, sem contar a própria estrutura da diálogo, que disponibiliza fotos e mostra esse acompanhamento. Nunca tinha visto a construtora antecipar a entrega e também fazer o acompanhamento pela internet. Fui bem atendido, entreguei o contrato, tudo direitinho, não tive problema nenhum. E chegar hoje e ver o sorriso no rosto do cliente, a satisfação deles, ver que eles estão recebendo exatamente o que eles compraram, isso não tem preço. Realmente corresponde. A expectativa é imensa, enorme. A vontade já de subir e cair, mesmo sem imóveis, porque é um processo meio mágico, de fato. Dizem que para acostumar com coisa boa é fácil, então estamos aí. Vamos acostumar. Vamos acostumar.